Petri 4, gráfico diário, a gente está observando aí um bebê abandonado de topo, como que funciona mesmo? Tem que vir no topo, então com o papel subindo, aí você tem um candle de alta, esse verde, gap completo para o segundo candle, nem os pavis se encostam, terceiro candle obrigatoriamente vermelho e também gap completo, aqui foi por 2 centavos, tá? Mas se esse pavio do vermelho encostar assim nesse pavio do segundo candle, aí seria estrela da tarde. Como não encostou por 2 centavos, eu vou considerar como bebê abandonado de topo. E aí nessa quarta barra vermelha, já perde a mínima da barra anterior, da terceira barra. Então nessa quarta barra já confirma o padrão, você já abre venda, pode ser no intradiário mesmo, tá? Se no intradiário já perder essa mínima, você já sai fazendo a venda. E aí olha quanto desceu, então quem pegou a venda na casa de um 15,55, até o fundo, ó, 12%, quase, 12,68 de lucro em 14 dias úteis. Fenomenal, é um único padrão, você fez aí, que é um ano de renda fixa em 12 dias, com um único padrão de bebê abandonado na Petrobras. E isso aqui, pessoal, foi agora, ó, fevereiro desse ano, não é que aconteceu faz tempo, tá? Fevereiro desse ano. Então por isso que eu falo, a bolsa é repleta de oportunidades para quem conhece esses padrões, ó. Teria pego toda, praticamente toda essa pernada de baixa da Petrobras. Muito bem, agora vamos para Braskem, BRKM5 Braskem. Nós temos um Doji de topo, lembra que eu falei do Doji? Kindle em formato de cruz, que significa indecisão de mercado. Quando aparece no topo do gráfico, ele pode sinalizar uma reversão do movimento. Depois que a Braskem fez esse Doji, olha a pernada de baixo, ó. Foi no dia 12 de janeiro desse ano, a barra vermelha já validando, daria para fazer venda com esse Doji. Quem pegou aqui, ó, nessa barra vermelha, 15% de lucro em 16 dias úteis. Tá, bela correção depois que a gente observa o Doji de topo. Do mais antigo para o mais recente aqui na Localiza, ó. O primeiro padrão que eu quero mostrar é o enforcado também. Então o papel vem subindo, esse está bem melhor desenhado, corpo pequenininho. Pavio inferior duas vezes e meio ao mais tamanho do corpo e não tem pavio superior. No dia seguinte já perdeu a mínima, ó. Abriu venda no dia 9 de setembro do ano passado e aí vai cair ainda mais. Então quem pegou aqui, ó, deixou perder a mínima no 41,88 e entrou já, entrou já nesse trade 8% em 1, 2, 3, 4 dias aí. Em 4 dias, sensacional também, né? Belo enforcadinho na Localiza. Além do enforcado, tem Estrela da Tarde. Tá aqui, ó. Estrela da Tarde são esses três aqui circulados. Então, ó, vem subindo. Corpo de alta, candle verde. O segundo corpo tem um gap, onde os corpos não se encostam, os pavis sim, então não é gap completo, é só gap de corpo. E o segundo para o terceiro, candle de baixo, obrigatoriamente, com gap também de corpo. Os pavis se encostam, os corpos não. No dia seguinte, valida a venda, dá uma subidinha, mas o seu loss está ali acima desse segundo candle, né? Que é a Estrela da Tarde. E aí volta a derrubar até aqui, tá? Ah, essa não deu muita lucratividade, não. Quem pegou essa Estrela da Tarde ganhou aproximadamente 3,5% em 10 dias. E o outro padrão que está aqui é o arame, né? Vem subindo, ó, barra verde, envolveu a barra vermelha. Se a primeira barra é a maior, então é o arame de baixa, perdendo a mínima desse candle. Você faz a venda, ó, na segunda, não na primeira, na segunda barra validou a venda, perdeu essa mínima. Também deu uma pernadinha até, ó, 4% em dois dias. 4,25 de lucro em dois dias esse arame de baixa. Aumentar o zoom, ó, temos dois padrões aí identificados no Bradesco, né? O primeiro, os dois são engolfos, tá? Esse engolfo é de outubro do ano passado, então a barra vermelha envolveu a barra verde. Na barra seguinte, confirmou a venda, sobe, mas não o suficiente para a loss, não passou o topo e aí desaba o ativo. Vou até diminuir um pouquinho aqui o zoom, ó. Quem pegou, portanto, a venda nessa barra vermelha ganhou, olha aí, 17%. Claro, 17% é todo movimento, mas que você tenha pego 10, 15, 12 de lucro, excelente, né? Depois, de novo, padrões que se repetem ao longo do tempo. Olha aí, análise técnica, faz um engolfo de baixa. Esse já bem mais recente aconteceu em 22 de fevereiro desse ano e 23. Barra vermelha envolve a barra verde, de seguinte, confirma, sobe, mas não o suficiente para a loss, o loss estava acima do topo, volta a cair. Então, quem pegou a venda nessa região, até a mínima, 4,5% em 11 dias úteis.